A gente tem recebido, a gente tem percebido, na verdade, um aumento significativo das reclamações de investidores relacionadas a esses potenciais fraudes financeiras, esquema PONS e pirâmide financeira. De fato, a gente vem acompanhando um crescimento dessas reclamações e a gente trata as reclamações, orienta o investidor e quando for o caso, a gente submete isso ao Ministério Público porque, de fato, foge a nossa esfera de atuação, a nossa competência mas a gente pode fazer essa ponte de comunicação com o Ministério Público e é isso que a gente faz. Do lado da educação financeira, o que a gente vai procurar fazer diante dessa evidência de que as pessoas estão mais sujeitas a esse tipo de fraude, a gente quer trabalhar ali de forma preventiva por meio da educação, no sentido de orientar mais para o pensamento de formação de poupança de longo prazo porque muitos desses esquemas prometem altos retornos num curto período de tempo, alertar os investidores de que os produtos têm uma certa paridade com a taxa básica de juros se hoje a taxa básica de juros está, não sei, 13% ao ano, 14% ao ano não é razoável você esperar você investir num produto que está rendendo 200, 500% ao ano tem alguma coisa que não faz sentido ali e é essa capacidade de senso crítico de avaliar as informações que agora a gente vai trabalhar com mais efetividade considerando que de fato temos percebido o aumento das reclamações relacionadas a esse tipo de fraude. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí